Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, como vocês podem viajar, a gente volta pra casa! É isso mesmo gente, nós conseguimos arrumar o nosso GPS, já estamos em casa, lindas, maravilhosas. Mas e aí Bia? A gente não sabe se os vilões continuam lá ou se eles voltaram pra Recife aqui com a gente, né? Então o que a gente vai fazer hoje? Conta aí Bela. A gente vai fazer um bolo pra ver quem realmente chegaram. Um bolo pra Harley Quinn especificamente, só que assim né gente, ela tentou empurrar a gente na piscina a última vez que a gente viu ela. Então a gente vai fazer um bolo pra ela? O que vocês devem estar pensando? Vamos! Mas não é um bolo qualquer. Vai ter um ingrediente especial que é... É isso mesmo Harley Quinn, você acha que ia tentar jogar nessa piscina e a gente ia deixar barato? Não, nós vamos fazer um bolo e vamos colocar algumas pimentinhas assim, algumas gotinhas. Um bolo muito apimentado pra ela aprender a não mexer muito mal também. Umas tipo umas 5 gotas. Umas 45 gotas. Umas 100 gotas. Gostei mais da ideia da Bia. Bom, vamos lá, já deixa o seu like e comenta quantas gotas de pimenta a gente deve colocar no bolo, tá bom? O traço inteiro. O traço inteiro? Eu não sei gente, coloca aí nos comentários. A gente vai começar com os ingredientes. Acho que o traço inteiro inteiro a gente tem mil gotas. Pode ser. Bom, eu vou começar colocando o leite. Coloca aí, Bia. Agora eu vou colocar a manteiga. Quantas colheres são? Três. Sério? Belinha e a Bia sabem bastante fazer bolo. Eu ainda tô aprendendo com elas. Se você sabe fazer bolo, coloca aí nos comentários. Três colheres. E você, Bela? O que você vai botar? Pronto. Vou botar ovo. Hum, é a parte mais melequenta botar o ovo. Espero que ela não quebre errado. Gente, olha isso. A Belinha já é profissional. Coloca ali no fresquinho do leite. Profissionalzíssimo em fazer ovo e em quebrar o ovo. Será que eu consigo? Ai, fiz meleca. O ovo caiu na mesa. Eu sou péssima em fazer bolo, gente. Eu sou a pior das três de fazer bolo, com certeza. Falta o quê? Falta a massa só, né? E o ingrediente. O ingrediente, a surpresa. Vamos lá. Vamos colocar a massa. É aquela música. Chocolate com pimenta. Deixa eu colocar aqui bastante pimenta. Deixa eu esperar. A Lola tá colocando muita pimenta. Nossa? Acho que tá bom. Você acha que são as minhas 300 bocas? E quando a Lua virou corajosa? Não sei se que a Harley Quinn tentou me empurrar na piscina. Ela pode ver esse vídeo, Lua, e ver que foi você que foi um copo e meio. Eu tô pintando, Lua. Bate aí, eu consigo. Ah, na batedeira, né? A gente foi péssima em fazer bolo. Tudo bem. Vamos bater na batedeira, colocar no forno. E quando o bolo estiver pronto, a gente vai dar uma enfeitada, né? Pra engabelar ela, pra disfarçar. Bom, gente, o bolo já tá pronto. A cobertura do bolo também, que é de chocolate. Tudo de chocolate. Eu também coloquei pimenta na cobertura, mas só um pouquinho a mais do que eu coloquei no bolo. Nossa, a Lua aprendeu a ser malvada assim com os vilões, será? E bom, gente, então a gente vai mandar aqui granulado. E a gente imprimiu, né, a foto dela aqui pra colocar no bolo. Então vamos lá, gente. Vamos começar. Porque a Bia depois já mandou uma mensagem pra ela. Deixa eu mandar ela aqui, tipo... Ai, Harley, vamos ser amiguinhinha. A gente fez até um bolo pra você, amiga. É, ou seja, vai sobrar pra mim, hein? A Bia, você que botou a pimenta, todo mundo viu. Vocês não viram que a Bia colocou a pimenta, galera? Eu vi, pelo menos. Olha isso. E quem foi que botou? Eu acho que o bolo tava tão gostoso. E quem foi que botou? Olha isso, gente. Ah, pelo menos eu acho que ela vai cair, Bela. Porque a aparência tá muito gostosa. Olha isso. E quem foi que botou pimenta na cobertura? Bia? Porque eu já acabo ainda de dizer que eu vou fazer. Gente. Eu não acredito que eu fiz isso. Meu Deus, não. Bom, eu vou jogar a panela. O que vocês acham? É, a gente vai jogar assim. Não, mas jogar a panela? Não, assim, ó. É, vai ficar bem legal. Olha que bonito. Tá parecendo um vulcão. Um bolo vulcão, é. Gente, eu tenho muito talento pra fazer bolo. Pena que é de... Tá até melhorando. De pimenta, senão eu comeria facilmente. Nossa, tá com uma aparência muito boa. Ai, gente, a parede tá tão gostoso. Deixa eu ver o cheiro. Não tá cheiro de pimenta, hein? Ótimo. O que é que é, Mika? Mika, que louca pra... Ai, gente, tudo isso aqui. E olha só, ficou cheio de chocolate aqui dentro. Hum, que delícia. Pena que é de pimenta. É, um vôlei inteiro assim. Hum, que vontade de experimentar. Tá difícil aqui, hein? Bia, deixa eu abrir. Deixa isso pra mim, que tem uma força. Deus, super forte. É, eu aventurei a ruta. É. Vai, Lua, você consegue? É, gente. Com a minha força. Todo mundo viu. Vai, Bela, coloca aí. Joga assim. Cuidado! É, gente. Ela é mais bagunçada do que eu. Todo mundo é desastrada. Definitivamente. Eu vou comer o granulado, porque é a única coisa que não tem. Não, Bela! É nóis. Ficou bem bonito, hein? Sim, se não fosse da Harley Quinn, que é o meu vilão, e que se não tivesse pimenta, eu comeria esse bolo. Agora vem a parte mais difícil e medonha, que é mandar mensagem pra ela. Eu já sei como você pode mandar, Bia. Ah, como? Oi, Harley, amiga. Fizemos um bolo para pedir desculpas. Você é a melhor vilã. Eu tive que pedir desculpas dela. Mas a gente vai fingir. Você é a melhor vilã e nós temos muito medo de você. Por isso fizemos um bolo. Eu acho que é muito bom. Então eu vou colocar aqui. Você deveria ser a chefe. Boa ideia. Você deveria ser a chefe de Super Vilâncias. Espero que o It não lê essa mensagem. Muito ok. Gente, nós deixamos o bolo ali na frente e estamos ouvindo uma risada. Eu tô achando que a Harley Quinn chegou. Eu acho que ela veio, que ela caiu na armadilha. De novo, gente. A Harley Quinn é muito burrinha. Ela sempre cai nas nossas troladas. Eu acho que é muito bom. Vamos ver se ela vai entrar mesmo, se ela vai pegar o bolo. Se ela vai comer aqui, se ela vai levar. O que ela vai fazer? Se ela comer aqui já é útil pra gente. Vamos ver. Lola, não late. Lola, não late. Me cota. Mika? Ufa, a Mika não quis o bolo. Ela sabe que é de pimenta. A Harley Quinn ficou olhando pra ela. Vai embora, a Harley Quinn. Vai embora. Ela tá indo embora. Ela tá funcionando. Eu acho que ela não percebeu nada. Vamos ver. Olha lá, olha lá. Fecha a porta. Vai, vem. Fecha, 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 fecha. Nossa, não entrega a gente. Bom, gente, deu certo. Vocês viram que a Mika até cheirou o bolo. Eu achei que ela ia comer. Mas eu acho que ela percebeu que era de pimenta. Eu acho que ela fez. Porque o cachorro consegue sentir o cheiro. Ele é mais forte do que a gente. Então, vamos lá. A gente vai encerrar o vídeo com vocês. Sim. Gente. A Harley Quinn pegou um bolo. Mas ela não comeu aqui. Ela levou. E se ela for dividir com os vilões? E se todos eles se carimbravam com ela, achando que foi ela que colocou pimenta? Eu acho que é isso que vai acontecer. Ah, eu queria muito ver isso. Eu também, gente. Eu queria ser uma mosquinha. Mas, gente, se isso acontecer, ela vai ficar ainda mais brava com a gente. Bom, gente, já deixa o seu like se você gostou dessa trollagem. O que vocês acham que vai acontecer? A Harley Quinn vai comer o bolo ou ela vai dividir com alguém? Coloca aqui nos comentários que a gente tá louco pra ver, tá bom? Bom, eu já quero que ela não divide com a Alequina. Acho que não. É verdade, coitada da Mika. Ela não gosta da Alequina. Ela vai dividir com alguém que ela goste. Talvez o Coringa. Bom, enfim, já deixa muito like, se inscreve aqui no canal e até amanhã. Às 10h30 da manhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias, às 10h30 da manhã. Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. Obrigado.